Mas Renata não. Renata é igual a moça, igualzinha a moça que ficou andando ali nua, que o cara disse pra ela que não era casada. Por quê? Porque ela quando conheceu esse professor de jiu-jitsu, ele vai e se apresenta e disse, muito prazer, André. E aí ela olha e diz, muito prazer. E ela fica encantada, mostra lá. Ela fica encantada. No que ela fica encantada, os dois começam a ter um caso. Ele solteiro, ela livre, ela tem uma filha de 12 anos, está livre, e ele completamente livre, ele diz, não, não sou casada, não tenho filho, minha vida está ótima e tal assim. E ela se entrega de corpo e alma. Mas chega um momento que quando vai fazendo sapecagem com irresponsabilidade, tem um problema. Um não, né? Tem vários. Mas um deles é poder ficar grávida. Aí, Renata chega pra André e diz o seguinte, ó, eu queria te contar uma coisa. E sorrindo, feliz. Aí, pois não, meu amor, o que foi? Ela diz, tô grávida. Ele, hã? Tô grávida. Ele diz, como grávida? Ele diz, tô grávida, meu amor. Você não tá feliz, André? Ele diz, meu nome não é André, meu nome é Anderson. Como teu nome é Anderson? Você não é André? Não. Ela diz, mas é tanto fácil teu nome ser André ou ser Anderson. O importante é que eu tô grávida de você, que é um homem desimpedido. Que desimpedido? Eu sou casado há 10 anos. Ela diz, hã? Eu disse, é. E ainda mais, eu tenho um filho de 8. Ela diz, você chama Anderson, é casado e tem um filho de 8? Você me diz que chamava André, que era solteiro e que não tinha filho. Eu disse, mas o que eu falei foi lá pra trás. Bom, ela vai, sai fora, tá ali a pouco que ela toma uma decisão. Vai na academia, onde lá estão? Troca aqui, Edu, por favor. André e a esposa. Ela chega com a filha de 12 anos pra tomar uma decisão. Os dois não querem assunto. No que não querem assunto, vão, professor de jiu-jitsu, a outra eu não sei se luta alguma coisa. Arrebentam a moça. Mostra aquela outra foto, Edu, faz favor. Olha lá. Arrebentam a moça de pancada. A pergunta que eu te faço. O que faz com um sujeito desse? No mundo que eu inventei, ele ia pegar uma cadeia arrumada, tanto pela mentira, porque enganar a pobre da moça, que foi na inocência, mas os dois pela agressão. Ele ia ficar um tempinho na cadeia. Ele mais tempo do que ela, mas isso é no mundo que eu inventei. Nesse mundo do Brasil não acontece nada. Põe na cidade. Essa mulher viveu um conto de fadas. Mas a jura de amor eterno logo se transformou num pesadelo. Renata diz ter sido enganada por um professor de jiu-jitsu, dono de uma academia aqui em Curitiba. Essa não é a conduta de um professor. Eu acredito que os lutadores, quem pratica esse esporte, tem que honrar o esporte. E não é essa a conduta. Ela resolveu desabafar pelas redes sociais. O sonho de Renata se transformou num pesadelo quando ela descobriu que o homem que amava era casado. Ela alega que ao tentar conversar com ele, foi violentamente agredida. O agressor não teria nem se preocupado com o fato de Renata estar grávida de um filho seu. Eu descobri que eu estava grávida e fui dar a notícia para ele. E nesse momento ele falou para mim que iria sumir, que ele estava feliz, tudo. E falou para mim assim que na verdade ele tinha mentido, que ele não se chamava André, que ele se chamava Anderson, que ele era casado há 10 anos. E que ele tinha um filho de 8 anos. Eu passei a receber algumas mensagens, né, dizendo que eu estava saindo com um homem casado e recebendo ameaça. Quando eu cheguei até a academia, ele estava com a esposa dele. E quando eu comecei a contar para ela, ele automaticamente já ficou muito nervoso, muito irritado, mandando eu sair da academia dele. E simplesmente ela tomou as dores e acreditou nele e os dois passaram a me agredir. Ele me deu um tapa no ouvido esquerdo, onde eu desmaiei. E quando eu já caí no chão, ela chutou a minha cabeça, onde fraturou o meu nariz. Mesmo caída no chão, na hora que eu tentei ainda levantar, que eu ouvi a minha filha gritando, pedindo para ela para parar, para parar, que ela já estava agredindo a minha filha de 12 anos. Ela deu dois chutes na região da costela da minha filha e deu um chute no braço. Bom, nossa equipe veio aqui ao local onde a vítima diz ter sido agredida pelo professor da academia. O local, como vocês podem acompanhar, está com as portas fechadas. Conversei com alguns comerciantes aqui, eles relatam que as aulas geralmente acontecem no período noturno e que o professor Anderson dificilmente vem aqui durante o dia. O professor, então, não foi encontrado para explicar, para se defender em relação ao ocorrido, a denúncia de ter agredido violentamente uma mulher deste local.